E a gente, o cantor Aldirã Santana, da banda Unha Pintada, de 37 anos, anunciou o afastamento dos palcos durante o mês de abril. A decisão pegou muita gente de surpresa. A gente chegou a anunciar aqui a auto-hospitalar dele. Achávamos que o retorno seria logo aos palcos. Esse cancelamento segue recomendação médica. Mas a gente vai entender melhor o que aconteceu com ele, se ele está bem de fato agora ao vivo com o repórter Vinícius Mercenas. A gente tem, Vinícius, esse diagnóstico dele? Boa noite. Já sim, Mariana. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalai. Olha, Mariana, no primeiro momento, é importante a gente dizer que o cantor está em casa e segue em tratamento. Já em relação a esse diagnóstico, aponta que ele precisa fazer uma regularização na sua urina. Além disso, ele também acabou descobrindo problemas auto-imunes, que já estavam afetando gravemente os seus rins. A gente relembra que ele sofre de problemas renais. A gente acompanhou todo esse seu sofrimento, a sua angústia, a sua recuperação. E, diante de tudo isso, o diagnóstico também aponta que acabou desencadeando, diante de todo esse problema no seu organismo, acabou desencadeando rapidamente uma inflamação extremamente grave. Então, assim, vários protocolos e cuidados, restrições, acabaram sendo precisos seguir a risca. E, graças a Deus, o Aldirã Santana, o nosso cantor do Unha Pintada, ele segue, sim, correspondendo muito bem a todo esse tratamento que vem sendo acompanhado ao longo desses últimos dias. Vamos agora relembrar um pouco dessa sua internação. Ele precisou ser internado, ficou em um centro de terapia intensiva ao longo de cerca de 23 dias. Recebeu auto no último dia 10 de março agora, nas últimas semanas. Então, foi bastante recente, né, Mariana? E, diante dessa alta, a gente entende, né? Depois que ele saiu desse hospital, onde ele estava na CTI aqui em Aracaju, nós ficamos com muita expectativa. E, quando eu falo nós, é nós que somos fãs, os amigos, os familiares, e as pessoas que sentiram compaixão de alguma forma do Unha Pintada, né, que estava nessas condições difíceis de saúde. Então, nós todos acabamos ficando com muita expectativa do seu breve retorno aos palcos. Mas, infelizmente, não é isso que vai acontecer. Porque ele vai precisar se resguardar agora, durante esse mês de abril. Tem o restinho aí, cerca de uns 8, 9 dias, para acabar esse mês de março. No mês de abril, ele também vai ficar precisando se recuperar, ficar sobre orientação médica, ficar sobre os cuidados médicos, para aí sim, ele estar voltando com tudo para os palcos. Ainda sobre esse relatório médico, foi apontado que ele vem superando todas essas expectativas. Mas, apesar de ele ter perdido muita massa muscular, ele ainda não tem condições físicas para trabalhar. Afinal de contas, Mariana, a gente sabe que, assim como a vida do repórter, a do cantor, não é nada fácil. É um vai e vem, é saindo de uma cidade, correndo para outra. Tem que ter um preparo físico muito bom, um preparo emocional, um preparo vocal também, para ficar horas em cima desse palco, cantando e cantando bonito, que nem faz o Aldirã Santana, unha pintada. Então, assim, é preciso agora, nesse momento, ele iniciar um acompanhamento nutricional, para que tenha um fortalecimento muscular, e logo em breve, a gente espera que ele esteja, sim, de volta aos palcos. Mariana. A Davi Ouvini, pelas informações. A notícia não para aqui no Cidade Alerta. Me dá imagem, Jair Marco.